. 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 do lado do joelho, é proibido acertar as costas, tanto o soco como o chute, é proibido agarrar, agarrar e bater, não é permitido, é proibido segurar, bater, derrubar e acertar o pincel no chão com chute, é proibido, empurrar, empurrar duas vezes seguindo sem confiar é proibido, fugir da luta, não pode fugir da luta imitando combate, também precisa de falta, aí chamei, frente, então cada atleta pode sofrer duas pervertências, a primeira chute, a segunda chute, a terceira falta seria o gate e hit, que perde menos um ponto, que equivale o boazai, gate e hit e kaka, são quatro faltas seguidas, aí desclassificam o atleta infrator, então vamos a iniciar agora os golpes permitidos, rápida pra atleta, calmei, lado branco, é permitido, golpes no tronco, soco, cotoelada ou cotoelada, é permitido, é permitido, é permitido qualquer golpe na região da coxa, joelhada ou chute, é permitido qualquer golpe na região do tronco, joelhada ou chute, É permitido qualquer golpe na região de chute na cruz do rosto. Com a regra nova agora é permitido lá, com uma das mãos, sem necessidade de golpe, ou bom peão. Mas duas vezes seguido é possível que falta. Sabaki, é permitido desviar a perna e o braço do seu oponente e aplicando golpe na sequência. É permitido. A shibarai forma tesouro, né? É permitido afastar a perna com o braço e a perna ao mesmo tempo, derrubando o oponente. É permitido. Ok? Ok? Aí pode montar. Também agora vou fazer o agengiri. Então quando a pessoa é derrubada, com um golpe permitido a shibarai, aplicando o agengiri na turma do tronco, no rosto, é permitido. Lembrando que ele for acertar a região do rosto e elecionar o oponente pode morrer o azar ou o imor. Ok? Agora vamos dar início, aplicação de o azar. Ele precisa plantar vermelho. É... Ricardo Kimono. É considerado o azar e quando ele está descer de golpe, mas dentro dos 3 segundos consegue se recuperar. É o azar. John D'Aguini. É permitido acertar o rosto rapidamente com o Kimi Zashin. Golpe limpo, preciso, no Kimi Zashin, é considerado o azar. Derrubou o oponente com o golpe frontal. Também é considerado o azar. Na linha da regra, chute, derrubou o oponente e significa Kimi Zashin a distância. Aí é o azar. Também é considerado o azar na posição de a shibarai. A shibarai com Kimi Zashin também é considerado o azar. A CIDAIN DO. Se está precisando de AID DO, desviando ou defendendo o golpe, marcando o mijame ao abdômen. É considerado o azar. Também é considerado o azar. Quando assinamento em região do rosto, com o mal reprimitivo. Quando o juiz interrompe a luta, com um atendimento médico, né? É considerado o azar. com o atleta que fez a aplicação válida. Agora vamos dar início ao golpe Ipon. Tem que ser Ipon quando é aplicado a seguir a Shibarai, que derruba o componente e toca no abdômen com o golpe leve. É considerado Ipon. É considerado Ipon quando é feito o golpe válido, golpe limpo, perfeito, deixando o oponente sem condições de uso. É considerado Ipon. Ok. E aí chamem ele. E aí o torre ele. E aí, graça.